Pessoal, vamos dar sequência no telhado aqui, ó, e essa é uma dúvida que muitos amigos têm, até eu prometi esse vídeo para o nosso amigo José Gomes, é o nome dele, mas já há algum tempo, só que não surgiu a oportunidade de fazer maneiramento com tesoura. Então, esse vídeo eu queria dedicar a ele aí, que o cara que está sempre apoiando o nosso canal. Aqui, pessoal, meu arrochante, eu não vou precisar emendar, é uma peça inteira. O que eu tenho aqui, ó, 6,80 de parede a parede, 5 centímetros de apoio na parede onde eu cortei. Então, eu vou marcar os 5 centímetros, detalhar bem aqui, pessoal, para não ficar dúvida ou se ficar o mínimo possível. Então, aqui é a parede. Depois aqui eu vou ter 4 centímetros de folga e 5 centímetros é o meu frechal. Vamos lá, ó. Aqui é a folga do frechal para a parede, não pode ficar o frechal encostado na parede devido à movimentação. Aqui é onde vai vir meu frechal. Pessoal, meu frechal, ele é 5 por 11. Ele vem aqui em cima, aqui, ó. Tá ok? Então, ele vem aqui, ó. Como eu tenho 6,80 mais 5 cada lado, meu arrochante total vai ter 6,90. Então, o eixo eu sei. Eu sei que o eixo aqui é 3,45. Então, aqui é o centro do meu pontalete, pessoal. Meu pontalete tem 15. Eu já marco 5,5 para cada lado aqui, ó. Ok, pessoal? Do outro lado, mesma coisa. 5 da parede, 4 de folga e 5 do frechal. Agora, pessoal, que está a questão da porcentagem. A minha porcentagem, eu tenho que pegar ela da parte de fora do frechal. Então, a minha porcentagem é dessa medida aqui, ó. Então, vamos lá. Vou bater um prego aqui. Vamos medir da parte de fora do meu frechal. No eixo do meu pontalete. Deu 3,36. Então, essa medida de 3,36. Eu faço vezes 35%, que é a caída do meu telhado, que é a inclinação do meu telhado. Parar um pouquinho, pessoal. A gente volta já com a marcação do pontalete. Vamos dar sequência aqui agora, ó. Outra parte fundamental da tesoura. Pontalete. A gente já sabe que a medida que a gente tem lá é 3,36. E que a gente tem que multiplicar ela pela inclinação do telhado, que é 36%. Que é 0,36. Eu sempre esqueço de pôr o ponto, pessoal. Mas na hora que vocês forem fazer a conta aí, ó. Põe sempre o ponto que já dá a medida exata aqui, ó. Que é 1,17,5. Pessoal, esse 1,17,5, minha tesoura tem que ter o contra-flecha. Vamos considerar aqui um contra-flecha de 3 centímetros. Então, eu tenho que descontar do pontalete 3 centímetros. 3,5 no caso, para ficar mais exata a conta. Então, meu pontalete tem que ficar com 1,14. Tá ok? Vamos riscar agora o nosso pontalete. Essas peças aqui, pessoal, sempre tem diferença de bitola, ó. Para vocês verem, ó. Tem peça com 15, essa aqui está dando 16. Então, a gente vai fazendo conforme o valzão está na peça. Sei que minha comunheira tem 5, 5,5. Eu vou considerar 5,5 para ter uma folga. Risco o centro do pontalete aqui. Agora, pessoal, eu tenho que representar essa inclinação para eu poder achar a inclinação das pernas da tesoura. Aquela velha conta, ó. Todo mundo já está cansado de ver isso daqui. É o nosso triângulo aqui, ó. Triângulo retângulo. Distorce com o esquadro. Regula a suta aqui, pessoal. Aqui já é a nossa inclinação do telhado com 35%. Então, vamos lá, ó. Então, meu 1,14, pessoal, é daqui, ó. Desse eixo do pontalete aqui. 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 Ó, 1,14. Aqui nessa parte de baixo, pessoal, eu sei que eu tenho que encaixar a minha mão francesa. Como que eu faço aqui, ó? Eu deixo 12. Aí eu pego com a mesma suta que eu estou usando para fazer a inclinação do telhado e marco esse corte aqui, ó. Se quiser cortar reto, pode também, viu, pessoal? Não está errado, não. Tem carpinteiro que corta reto aqui, ó. Não tem problema nenhum. Depois, pessoal, eu coloco 13 aqui, ó. Eu sei que a minha mão francesa tem 11. Ela na inclinação aumenta um pouco. Coloco 13. Aqui, geralmente, eu deixo 2, 2,5 aqui, ó. Às vezes eu acabo esquecendo de falar algum detalhe, pessoal, que devido à prática a gente acaba fazendo meio que espontâneo as coisas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, ó, vocês vão perguntando nos comentários que a gente vai esclarecendo, tá ok? Então, esse aqui já é o encaixe da minha mão francesa. Agora, nós vamos fazer o encaixe da parte de cima do pontalete aqui, ó. Centralizei meu pontalete, dividi 2.7 cada lado. Fisquei aqui, ó. Então, eu sei que a minha peça de comunheiro, ela tem que entrar aqui, ó. Eu tenho uma peça de 11, pessoal. Então, eu vou marcar os 11 aqui, ó. Então, essa parte vai sair, essa parte vai sair, aqui vai sair. Agora, pessoal, eu já sei que... A minha peça do loró da tesoura, braço, como vocês quiserem chamar aí, em cada lugar a gente chama de um modo. Tem 15. Então, eu vou marcar os 15 aqui, ó. Estou usando o próprio esquadro para distorcer aqui, ó. Preciso observar aqui. Dá os 15. Aí, eu risco. Sempre usando a suta, pessoal. A suta é uma ferramenta indispensável para a carpintaria, tá? Não é uma ferramenta cara, dá para se fazer até se quiser. Isso aqui é apenas um copiador de ângulo. Então, pessoal. Agora aqui, ó. Geralmente, eu deixo 3 centímetros a profundidade desse encaixe aqui, ó. Então, aqui é a parte que vai sair para receber o braço da tesoura. 3 do lado de cá também, ó. Esquece isso daqui, que isso daqui é apenas a representação para a gente achar o caimento. Só, eu vou parar o vídeo agora. Vou fazer esses cortes, para a gente poder ganhar tempo. E na sequência, a gente volta mostrando para vocês como centralizar e riscar os braços da tesoura. E na sequência, a gente volta mostrando para vocês como centralizar e riscar os braços da tesoura. Meus amigos, outra questão aqui, ó. Eu já fiz o entalhe da mão francesa, o entalhe do braço aqui. Essa boca aqui, ó. Hoje em dia eu tenho a tico-tico, com certeza facilita para cortar. Mas para quem não tem, pessoal, corta no formão. Vai só cavando o entalhe aqui. A firma bem no lugar do pontalete. Aqui eu só estou dando um exemplo. E é fácil também, pessoal. Não vamos nos limitar por não ter ferramenta não, tá? A gente tem que se adaptar com o que a gente tem em mãos. Então, um malho de madeira e um formão, você faz o serviço. Vamos dar sequência aqui, tá ok? Vamos dar sequência aqui, pessoal. Agora a gente vai fazer o encaixe do pé do arroxante. Aqui, pessoal. Estou com uma suta só hoje. Esqueci a outra em casa. Mas vamos regular ela aqui, ó. Ok? 20 por 7, 35%. Esse aqui é o caimento do telhado. Aqui, pessoal. Ó, na parte de dentro do frechal. Vou usar o próprio pontalete aqui, ó. Distorço ele no risco aqui, ó. E já risco aqui na outra parte dele, ó. Tá ok? Pessoal, vocês cortem essas coisas. A gente que tem prática faz tudo com agilidade muito maior. Eu estou tentando simplificar aqui para poder passar para vocês a forma mais fácil, tá ok? Então, agora a gente mede o total aqui, ó. De um ponto ao outro, deu 46. A gente marca o centro, ó. Marca o eixo aqui. Venho com o esquadro. Três centímetros de cava. Distorci aqui. Aí vão me perguntar. Juninho, se eu fizesse sem o encaixe, só cortar uma peça paralela com a outra aqui, funciona? Não, pessoal. Tesoura sem encaixe não é tesoura. Tesoura tem que ter esse encaixe aqui, tá ok? Senão ela fica simplesmente de estética. Vamos parar aqui. Eu vou cortar os dois lados e aí a gente volta. Meus amigos, ó. Cortei o pontalete e já travei ele no nosso frechal aqui. Essa chapa aqui se chama estribo, tá pessoal? É um U de ferro chato, um parafuso de meia polegada, serve para unir o pontalete no arrochante. E, pessoal, agora eu demarquei um ponto aqui no meu frechal e fiz a mesma demarcação igualzinho do outro lado. Para quê? Para a gente centralizar a tesoura. Eu vou usar essa régua aqui, pessoal. Geralmente a gente faz na trena. Só porque como o ajudante está filmando, eu não posso contar com ele para segurar a trena. E aí, meus amigos, ó. Encostei lá no prego, faciei a régua aqui, eixo do pontalete. Viro a régua. Faciei o outro lado, eixo do pontalete. Então, significa que a minha tesoura está centralizada. Peguei um sarrafo aqui, travo no arrochante lá. E prego aqui, ó. Agora o meu pontalete não sai mais do lugar. Se eu fosse medir com a trena, a mesma medida que desce de um lado, eu tinha que dar do outro. Tá ok? Vamos parar e vamos riscar agora as pernas da tesoura. Agora, pessoal, a gente coloca o braço da tesoura em cima. A face de cima, onde vai apoiar a minha terça aqui, ó. Ela tem que casar com o começo do risco aqui. Tá ok? Onde vai entrar o frechal aqui depois, ó. Aí aqui eu risco. O risco por baixo aqui, ó. Ok? Venho na parte de cima, ó. Você pode observar a peça guiou certinho no lugar aqui, ó. Onde vai entrar depois a comunheira. Faço a mesma coisa. Risco por baixo aqui, ó. Aí, pessoal. Eu preciso colocar a minha mão francesa. Nesse caso aqui eu vou usar duas terças. Porém, eu vou usar uma mão francesa só, porque é uma tesoura pequena. De ponto a ponto, por dentro aqui, deu 3,48. Então eu vou dividir por 3, vai dar 1,16m de eixo. Eu risco o eixo aqui. Desço esse corte. Já tô com a peça aqui de 5x11, que vai ser a minha mão francesa. Encontro aqui, ó. Risquei. Aí é só marcar o entalhe do encaixe. Lembrando, mão francesa sem encaixe não trabalha. Tem que ter o encaixe. Tá ok? Aqui a gente 2cm pra 2,5cm. Só cortar, tá ok? Aí agora a gente vai fazer esses cortes e voltando com vocês daqui a pouco. Pessoal, agora o ponto fundamental na tesoura aqui, ó. Cortei a parte de baixo. Cortei o entalhe da terça. Da mão francesa, quero dizer. A cabeça onde une o pontalete na perna. Dá uma olhada aqui, ó. Na onde eu risquei, pessoal. Vocês lembram daqueles 3,5cm que eu deixei pra fazer a contra-flecha? É aqui que vai fazer isso. Então eu vou basear 1,5cm, 1,3cm aqui, ó. Vou cortar aumentando a perna da minha tesoura. Isso dos dois lados, pessoal. Dos dois lados iguais, ó. É isso que vai fazer o meio da minha tesoura levantar. Lembrando, pessoal, que eu tô trabalhando aqui, no caso, com uma peça reta. Se acaso vocês forem fazer um arrochante que ele já tenha curvatura, que ele já tenha o lombo, então talvez não seja preciso fazer esse aumento. E vai de cada madeira que você estiver trabalhando, tá ok? Vamos cortar, e aí depois eu mostro pra vocês montando essa tesoura aqui. Agora, meus amigos, cortei todos os encaixes. Já ajustei as pernas no lugar aqui. Vamos montar a tesoura. Aqui, pessoal, eu tenho essa ferramenta que chama sargento. Ela me ajuda a unir as peças. Caso vocês não tiverem, laça uma corda a cada lado aqui, ó. Trava, faz uma coxa. Isso aqui não é difícil de montar, não. Você vai apertando e o meio do pontalete vai subindo. Ela tem que entrar com pressão, pessoal. É o que vai fazer a tesoura resistir o peso do telhado, tá ok? Cheguei a um lado, pessoal. Já coloco um prego aqui pra travar. Tá. E a gente faz a mesma coisa do outro lado. Aqui, pessoal, com essas ferramentas, né? Nossa mão francesa, pessoal, a parte de baixo dela tem que pegar no bico aqui e no canto aqui. Então, coloco ela aqui, ó. Olha lá. A francesa pega no canto aqui e no canto aqui. É isso. Pessoal, mão francesa, se ela não ficar bem locada no centro da terça aqui, um pouquinho antes, um pouquinho depois, ela vai trabalhar do mesmo jeito. Ela não pode fazer isso daqui, ó. Ela ficar muito sem angulação aqui. Então, a gente costuma usar o quê? A mão francesa, ela não pode trabalhar num caimento menor do que o caimento do telhado, tá ok? Então, se meu telhado tem 35%, minha mão francesa tá dando 35%, tá excelente. Não pode, é ficar com menos, tá ok? Aí agora é só cortar a mão francesa. Eu sempre deixo o risco pra ela dar uma pressão. E tá feita a nossa tesoura. Vou parar o vídeo pela última vez. A gente faz essa mão francesa aqui e volta com as considerações finais, tá ok? Pessoal, terminei a montagem da tesoura. Pra vocês observarem agora aqui, eu já coloquei o grampo, que é essa ferragem pra unir o arrochante e a perna. A gente quer uma linha aqui, ó, pra vocês terem uma base. Pra vocês observarem o meio, forma o arco aqui, tá ok? Ficou com 3,5 aqui no caso. É basicamente o que eu preciso. Se tivesse ficado com 3 ou com 4, pessoal, não tem importância nenhuma, tá ok? Esse meio centímetro a mais, meio a menos, não vai dar problema no telhado, tá ok? Mão francesa, bem justa, travada com prego. Nosso estrivo aqui, que é a nossa chapa central. Lá em cima, pessoal, meia lua, unindo ponta-lete e as pernas da tesoura. Do outro lado a mesma coisa, tá ok? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, terminamos a tesoura. Já coloquei ela aqui num lugar que não vai me atrapalhar. E esse foi mais um vídeo do nosso canal aí. Um vídeo que eu acho que muita gente tava pedindo pra fazer. Eu tentei detalhar o máximo possível, pessoal. Ficou grande o vídeo, talvez eu vou até dividir em duas partes. Mas tá aí, esse é o básico de uma tesoura. Pois tem vários outros tipos de encaixe. Tem ferragem de emenda, que quando é tesoura grande a gente usa. Duas, três, mão francesa. Tem vários outros pontos da tesoura que a gente vai esclarecendo ao longo do tempo. Ok? Espero ter ajudado em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus, tá?